Música Pois não, Elisabeth, o microfone é seu para que você faça então o registro que julgue importante para a ciência de todos nós. Ok, boa tarde a todos. Eu sou irmã de um desaparecido político, Luiz René Silva Silva. Obviamente não vou me ater aqui a falar sobre o desaparecimento dele, porque, primeiro, porque pouca coisa eu sei a respeito. Eu ainda aguardo que o Estado me responda o que aconteceu com ele realmente. E, segundo, porque eu estou aqui mais para falar sobre a questão da luta dos familiares nesses 40 anos, de busca, essa busca, o que ela representa e como é que ela tem sido levada com nós todos, familiares, entidades de direitos humanos que, ao longo desse processo, vem levando essa luta, até porque é bom caracterizar um pouco que essa ditadura que se inicia em 64, além dela cometer esses crimes bárbaros todos, que a gente já sabe, pelo menos todas as pessoas que estão aqui nessa sala, tem conhecimento deles, não é mistério para ninguém, acho que nem todos os brasileiros sabem, mas os que estão aqui com certeza sabem, da crueldade que foi essa ditadura, absurda, dos crimes que ela cometeu, e aí nós vimos o depoimento da Crimeia e do Danilo para ativar um pouco mais a nossa memória, e, obviamente, nos fazer sofrer um pouco mais também, mas, além disso, ela instaura um procedimento que é o do desaparecimento forçado, que é um procedimento que não aparece na ditadura anterior, na ditadura Vargas, e que é exportado dessa ditadura brasileira para as ditaduras na América Latina. E esse é um crime continuado. Significa dizer que não tem anistia para ele. O Estado brasileiro e nem nenhum desses torturadores, que foram citados aqui, que foram mostrados aqui, e outros tantos que a gente ainda não identificou, não são anistiados, porque esse crime perdura. Nós ainda estamos aqui, depois de 40 anos, querendo saber, temos as mesmas perguntas de quando nós iniciamos esse processo. E nós iniciamos, organizadamente, a partir dos comitês brasileiros de homenistia. Isso, eu, as famílias, a busca das famílias, individualmente, elas tiveram caminhos diferentes. Até porque algumas famílias, por não. A interpretação, a meu ver, é que é crime permanente, não crime continuado. Porque é mais forte. Sim, concordo, eu aceito. Obrigada. Mas, voltando, as famílias, elas iniciaram, obviamente, de forma diferente, porque cada uma delas tinha uma informação, ou não tinha nenhuma. Esse é que é o mais importante. Porque é diferente. Quando você, quando um militante político era preso, e que se sabia, e se tinha notícia da prisão dele, por quê? Deveria ter tido um encontro com um ponto, né? Alguém, com alguém, e que não aparece. E que aí você já tem todo um esquema de que se não apareceu, não apareceu no segundo, provavelmente foi preso. Obviamente que as famílias se mobilizavam, a família se mobilizava para procurar os procedimentos jurídicos que ela podia ter, nesse momento, com a ajuda dos advogados. E aí a gente teve inúmeros advogados que trabalharam nesse sentido, né? Muitos, muitos mesmo, e que ajudaram a tirar muita gente da cadeia, diminuir o sofrimento de muita gente. Em muitos casos, até impedir a morte e o desaparecimento de muitos. Mas, no caso do desaparecimento de preso político, cria uma situação muito complicada. E no caso do Araguaia, então, que é mais característico, porque essas pessoas estavam numa região, estavam longe. Elas não estavam em contato direto com seus familiares, como estariam, por exemplo, na cidade. Mas não era assim, né? Então, você tinha um contato muito esporádico, através de cartas, que demoravam para chegar, e que você sabia que as pessoas não sabiam onde elas se encontravam, porque acho que ninguém sabia, a não ser que fossem as pessoas muito militantes de direção, que sabiam onde eles se encontravam, mas os familiares, no geral, não sabiam, sabiam que estavam em algum lugar, fazendo uma atividade política. Muitos familiares sabiam disso. Alguns, outros familiares, sequer isso sabiam, não sabiam nem da militância dos seus filhos, irmãos, etc. Não tinham nem conhecimento de que ele estaria militando politicamente em algum lugar. Então, num primeiro momento de falta de informação, e mesmo que tivesse saído uma reportagem na Folha de São Paulo, já levantando a questão de que tinha um movimento no Araguaia, que teria se descoberto, e que depois logo é abafado, porque nós vivíamos ainda num período onde, em 1973, 1974, esse período ainda estava vivendo a ditadura e a imprensa ainda estava sob censura. Então, nesse período, as famílias não se mexiam. Elas não se mexiam com medo de que, ao começar a procurar, elas levantassem alguma suspeita de que esses companheiros estariam fazendo política, estariam participando de algo em algum lugar. Então, durante um determinado período, as famílias se fecharam. Isso é tão cruel, é tão cruel, porque te dá, inclusive, uma sensação de que... Eu não digo de culpa, mas uma coisa, um sentimento de que eu devia ter feito logo algo. Você, de alguma maneira, você se penitencia um pouco de não ter iniciado esse processo antes. que talvez pudesse, no sentimento das famílias, talvez tivesse protegido, teria conseguido buscar. Isso era o discurso das mães e dos pais, que eram, obviamente, aqueles cujo... Essa busca de filho é algo que... Eu acho que todo mundo que é pai e mãe sabe o que é isso. É um sentimento muito... Está acima de qualquer ideologia, qualquer coisa. Você acha que... Primeiro, eu acho que tem a sensação de que você pode salvar, entre aspas. Você vai proteger. O seu filho pode estar velho, mas você sempre acha que você tem a capacidade, de alguma maneira, protegê-lo. E que, se tivesse podido buscá-los logo, poderia ter evitado essa, vamos dizer assim, essa desgraceira toda que foi. Mas, aquilo também é uma ingenuidade, é um romantismo nosso de achar que poderíamos ter feito, porque, se tivéssemos ido para a região, teríamos desaparecido também como eles. Isso é o romantismo do sentimentalismo, dessa coisa que a gente, na realidade, tem da emoção. Quando a gente para para pensar direitinho, a gente vê que não era esse processo. Então, demoramos para começar isso e só vamos iniciar esse processo de uma forma mais organizada quando começam a se formar os Comitês Brasileiros pela Anistia. Elizabeth, pode só dizer o nome do seu irmão na guerrilha? Porque você disse o nome dele de família e eu não estou localizando. Duda. É um bem novinho. Ele tinha que ter nove anos quando foi. Era estudante de medicina, segundo dono de medicina. Não tinha nada que... Ele não estava com... Não era para ser preso. Não, não, não. Ele foi mesmo... Foi porque acreditou que era para isso. Então, no Comitê Brasileiro de Anistia, é que nós começamos a encontrar os familiares e se organizar. Então, nessa organização, inclusive, e depois, em 69, quando sai a Lixia, e que muitos militantes do PCdoB saem da clandestinidade, aparecem aqueles que, vamos dizer assim, que sobraram do massacre todo que foi da direção do PCdoB, né? Os poucos que sobraram, eles nos contactaram. Então, confirmaram a presença desses rapazes, dessas moças, nessa região. Então, é aí que a gente tem alguma coisa mais concreta de ter, enfim... Onde é que está o meu filho e está onde? Está ali. Estava ali. Então, é ali. ali, atuando com esse nome, a gente descobre os codinômios que eles estão usando e se organiza uma primeira caravana paraguaia em 1980. Essa caravana ainda saía da ditadura, né? Aliás, dentro da ditadura, porque ela acaba em 85, mais raciocínio da Lixia, mas ainda sobre a pressão da repressão sobre esse grupo de familiares que vai à região, com o apoio dos comitês brasileiros, pela Lixia, com o apoio da OAB Federal, né? E com o apoio da Igreja e de diversos parlamentares de vários estados. E a imprensa também. E essa caravana, eu caracterizo como a época e o momento em todo esse processo, até hoje, até chegada a hoje, onde a gente encontra as informações que nos embasaram, inclusive, tanto para o processo interno aqui, que leva ao processo internacional da OEA. Quer dizer, essas informações com, depois, o depoimento dos companheiros que sobreviveram, como o Danilo, a Temeia, vamos dizer, atestando, né? Testemunhando a presença do nosso companheiro também, do Cezinho, atestando a presença desses militantes na região, fazendo esse trabalho, né? E que desaparece, que não se tem notícia de prisão, nada disso. Então, você tem uma coisa concreta para apresentar? É nesse... E com o depoimento dos moradores. Porque, como só faziam poucos anos de que os acontecimentos da guerrilha e a repressão a guerrilha tinha acontecido na região, essa memória ainda estava muito viva. E esses moradores, muitos deles ainda estavam vivos, o que agora não acontece mais. Então, nesse momento, apesar de eles estarem intimidados, e por quê? Tinha um contingente de mãe grande, de mães grande na caravana, o que dá um respaldo muito grande. Falar com mãe é muito diferente do que falar com autoridade ou falar com qualquer outra pessoa. Então, essas pessoas se sensibilizavam ao falar com as mães. E, para as mães, elas contavam os fatos do que eles faziam, de como eles foram presos. Enfim, contaram o que a gente tem hoje de substancial. Tudo que a gente tem de importante da guerrilha é o que está ali ainda. Porque, depois, as outras vidas não trazem essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma informação de uma forma tão mais clara, tão mais elaborada, como, naquele momento, a gente encontra, apesar de serem informações poucas e não informações do Estado. São informações dos moradores. Essas informações servem, então, para que se inicie um processo contra o Estado brasileiro, no sentido de obter o esclarecimento daquelas pessoas. O que tinha acontecido com elas, onde elas se fossem presas, onde estariam presas, se mortas, onde enterradas, etc. Esse processo ficou anos parado. Anos. A justiça simplesmente não fez nada. Negou algumas vezes, depois volta e é recurso. Enfim, é um processo longo. Então, nem sei dizer, sem nem dizer todos os fatos, porque é muito demorado. E, em 1991, em outra caravana também, se conseguem dados também mais importantes, que foi exatamente a descoberta de duas orçadas, que é uma da Maria Lúcia, que leva, depois, cinco anos para ser identificada, que é outro... que é tudo... O que eu gostaria de passar para os senhores aqui é o seguinte, é esse sentimento que nos move, nos... da demora de tudo, da dificuldade de tudo. é tudo tão longo. Agora mesmo, hoje, eu estava vendo as fotos que a Yara trouxe, só um adendozinho. Tinha um encontro que nós tivemos com o ministro José de Seu, quando da sentença interna que tinha sido... quando houve o recurso pela união da sentença, que a gente procurou um monte de gente aqui, e olhando as fotos, a gente estava rindo de ver o quanto que a gente era mais moço na época, e para descobrir como os anos passam e a gente continua, e nós continuamos na mesma aflição, que é a aflição de não ter uma resposta oficial do Estado do que aconteceu com essas pessoas, com esses militantes políticos. E gostaria de... não vou me alongar muito, não. E gostaria de colocar outra situação que eu acho que é uma das consequências da demora dessas respostas para os familiares, é o quanto de contra-informação foi produzida nesse período, no sentido de desqualificar a luta desses companheiros e desqualificar também a luta dos familiares. Porque as informações são as mais absurdas possíveis e são de uma crueldade muito grande. Não só isso que você vê em diversas reportagens de jornais, de que... se um jornal um morreu assim, te cortou a cabeça, o outro as mãos, enfim, são tantas as informações que você se defronta assim, sem preparo. De repente, você abre, passa na banca de jornal e tem uma reportagem de uma revista, isto é, época, ou de um jornal, com revelações que você nunca, nunca teve aquelas revelações. Alguém que tem posse de documentos e documentos apresentam nas fotos, os documentos são documentos do Estado, são documentos das Forças Armadas que estão em poder de outros e que usam esse documento para realizar reportagens, publicar livros. E você que é o principal interessado nessas revelações, é praticamente o último a saber. E o que é mais importante é que nem todas essas, a maioria dessas informações não tem fundamento, não tem uma fonte, não é revelado a fonte para que você possa confiar nessas informações. E aí eu vou citar uma situação vivida por mim que eu considero da maior crueldade que poderiam ter feito com um familiar, além do fato de ter tirado, além do fato de nunca ter revelado como esse desaparecimento ocorreram, como essas pessoas foram presas, quando, como, quem prendeu, onde estão enterradas, enfim, além disso tudo não ter se revelado, é o fato de notícias que saem em jornal dizendo que alguns guerreiros, alguns militantes saíram vivos da guerrilha, receberam documento falso e que foram trabalhar em órgãos do governo, como dizem que três guerreiros, o Hélio Navarro, o Antônio de Pádua e o meu irmão Luiz René Silva, foi dito pelo jornalista, não, eu estou falando primeiro, primeiro, a primeira notícia que se tem desses, a primeira notícia desse tipo, que é colocada na mídia, são esses três guerreiros, essa notícia foi publicada, esse artigo foi publicado no jornal Folha de São Paulo em julho de 2007, eu não me lembro exatamente o dia, 26, sei lá, eu tenho até o artigozinho dele, do Hugo Studart, que repatendo informações que foram publicadas no jornal Estado de São Paulo, numa reportagem, quem era o autor do artigo? Hugo Studart, que foi, inclusive, que eu acho que isso é mais grave, muito mais grave, eu nem gostaria de falar, porque isso me deixa nervosa, ele foi ouvidor do GTA, isso é uma coisa absurda, como é que alguém que faz alguma coisa desse tipo, pode ser ouvidor de um grupo de trabalho que busca informações sobre desaparecidos, quer dizer, você está colocando a raposa no banheiro, está colocando ele lá para quê? Para ele produzir contra a informação, é isso? É isso que eu vou ter depois de 40 anos? eu acho, eu sinceramente, eu me sinto assim, abrigada com isso, é um abrigo também, eu já falei com vários companheiros da comissão aqui, a Rosa sabe disso, eu já falei com ela, inclusive, tem sua posição perfeitamente, e é por isso também que eu aceitei hoje vir aqui, e é por isso que eu estou vindo aqui hoje, exatamente por isso, que eu acho que essas coisas precisam ser ditas, que a gente quer, se essa comissão nacional da verdade, que não é de justiça, que é de verdade e memória, a gente tem que contar a verdade e tem que produzir uma memória que é a memória correta, porque eu me indigno, amor, eu fico muito, muito preocupada com que tipo de memória a gente vai produzir nesse país, e todas essas informações que estão sendo dadas assim, realmente, dessa forma, no sentido, no sentido de, deliberadamente, são contra informações, se essas não são desmentidas publicamente. Não veio ninguém, em nenhum momento, dizer que aquelas informações que foram dadas pelo senhor Auguste, não tinham cabimento, não tinha absolutamente nenhuma possibilidade daquilo estar, estar em, como é que eu vou dizer, ser passível de ser dita, que eram absolutamente caluniões, porque a primeira, foi a primeira vez que eu ouvi que o meu irmão, eu estou falando agora pelo meu irmão, porque, vou dizer assim, são as informações que eu acompanho mais de perto, não é? de que ele teria saído vivo da guerrilha e teria, teria de porte de documentos falsos e que teria que trabalhar no Mato Grosso, se eu não me engano, em algum local, Mato Grosso, e que jamais tivessem, jamais tivessem procurado a família, quando ele tinha uma família, ele, tipo, tem uma família, né? Tem irmãos, não sou eu só, tem irmãos, a época ele tinha a minha mãe ainda viva e ele não saiu de casa brigado por ninguém, ele era um filho amado, um irmão querido, tanto querido que eu estou até hoje buscando informações dele. então é inadmissível que ele não nos tivesse procurado, por mais que ele tivesse medo, tivesse, como dizia minha mãe, ficou sem memória, está perdido por aí, porque essas fantasias, todas elas tinham, de falta de memória, eu vi várias histórias desse tipo. Todo mundo ficou desmemoriado e perdido para elas, e que um dia elas podiam achar. é o esperado, né? Eu acho que eu ia pensar nisso. Então, isso não é verdade e eu, isso nunca foi, essa afirmação nunca foi apresentada com uma, quem é a fonte? Quem disse isso? Surgiu como? Cadê? Cadê essa fonte? Então, é essa a preocupação que eu tenho e esse processo todo nosso, é para mostrar para a sociedade civil que não só as mortes, as torturas foram tão cruéis, mas o procedimento, o depois também é cruel. O querer encobrir essa história, né? Porque a própria figura do desaparecido político é no sentido do total esquecimento. É de se apagar toda a história dele, de se apagar todos os vestígios que levaram a esse massacre, né? Que isso nunca exista, que nunca tenha acontecido esse episódio na vida brasileira, mas esquecemos que isso, esse procedimento ainda existe na medida em que o tempo de espera para essas respostas, possibilita que você tenha a produção de todas essas informações que são informações sem fonte, informações sem um trabalho aprimorado para você poder bater essas informações de certeza de que elas têm, porque esses que cometeram essas barbaridades, eles, vocês viram aí, vocês viram hoje e na fala deles, eles se vangloriam do que fizeram, não tem arrependimento, não existe essa coisa, não existe sequer a vergonha de ter feito o que fez, porque dizer para mim que houve combate, combate como, gente? Aqui mesmo foi dito pelo próprio companheiro da comissão que foram 70 mortos de um lado e oito do outro, isso aí parece essa coisa aí do Israel e Palestina, que guerra é essa? Você morre, não sei, mil tantos do outro e oito soldadinhos do outro lado, isso não é, isso é massacre, isso é massacre, então não vem me dizer que é crime de guerra, porque não teve crime de guerra, não era guerra, a despoporção é tão grande que não existe essa possibilidade e você nem chegou a ver guerrilha, a guerrilha não tinha começado, não era, não prepara? Lógico, evidente, e você vê eles se colocando a maneira como eles se colocam hoje, são depoimentos que foram tirados foram polidos do que ano passado, esse ano, dois anos atrás, esses que a gente viu hoje, que deixa a gente chocado com a capacidade de com a essa crueldade, a forma como como eles se reportam ao que eles fizeram no passado, então, essas pessoas, elas não têm o menor escrúpulo de inventar toda sorte de mentira e sordidez para poder confundir mais ainda a busca pela verdade que nós e que, inclusive, a comissão e que todos os que se empenharam em fazê-lo estão aí porque eles produzem toda a forma de dificuldade para que a gente possa chegar a essa conclusão, a essas informações. Nós, nesse processo todo, nós chegamos à corte interamericana, tivemos uma vitória, que é que a gente pode considerar vitória, porque nós fazemos uma sentença que condena o Brasil a uma série de procedimentos, um deles é isso, revelar a verdade, desconsidera a lei de amnistia, porque afirma que a lei de amnistia é nenhuma empecilho para que se julgue os violadores de direitos humanos, essa que é a verdade, até porque é uma autoamnistia, ela foi feita num período para isso e por eles mesmos. Então, não reconhece isso e nós estamos aqui e vamos continuar nesse processo, no processo de busca da verdade para constituir uma memória para esse país e, fundamentalmente, para responsabilizar essas pessoas que cometeram esses crimes de violação gravíssima de direitos humanos e que continuam cometendo, até porque nós vimos aí na descrição no currículo do Sotero como um professor é um cara que é instrutor. Estrutor é uma coisa muito séria porque é quem treina o outro por uma prática abusiva, por uma prática de desrespeito aos direitos humanos. Então, se eu busco o nunca mais, porque eu não não estou aqui só para saber a verdade do meu irmão, porque a verdade do meu irmão é um processo que inclui a verdade de muitas coisas. A minha diletância nesse ponto é que isso não se evita. Eu tenho marquinha, eu tenho sublinhos, eu sou professora de centenas de alunos. eu não posso permitir que essas pessoas passem para o que nós passamos. Porque foi muito triste. Eu não sou vítima, eu me considero uma sobrepedente. Agora, eu estou cuidamente indignada. É isso que eu sou. E tomara que eu continue dizendo, porque essa minha indignação é acreditar essa coisa de continuar buscando a verdade por mais que a gente em alguns momentos fique tão como dizer assim meio distinto, né? Como eu acho que pouca coisa a condição não vai fazer porque, obviamente, ela não tem o poder de justiça, ela não vai discutir, mas, pelo menos, nos dê a verdade e que faça que a gente possa ter uma demônia verdadeira desse que aconteceu. Obrigada.